Quando eu tô chegando em casa Vindo lá da capital As luzes de Arasatuba Me livram de todo o mal O bairro, a casa, a família Amigos, bares e quintais As luzes de Arasatuba São limites dessa paz Gastei nessas ruas Raízes e razões Juventude e coração Poesia e canções Agora nessas ruas Passam por mim Por um tris Sonhos de ser feliz Que hoje eu sei São só reflexos azuis Da tua luz E quando eu tô indo embora Sempre olho para trás As luzes de Arasatuba Me esperam feito um cais Brilham mais do que futuro Valem mais do que dinheiro São emoções Reunidas De um poeta passageiro Gastei nessas ruas Raízes e razões Raízes e razões Juventude e coração Poesia e canções Agora nessas ruas Agora nessas ruas Passam por mim Por um tris Sonhos de ser feliz Que hoje eu sei São só reflexos azuis Da tua luz E quando eu tô indo embora Sempre olho para trás As luzes de Arasatuba Me esperam feito um cais As luzes de Arasatuba As luzes de Arasatuba Me esperam feito um cais A luzes de Arasatuba As luzes de Arasatuba